Eu gosto muito de tocar com os meus amigos, daqueles que fazem parte da minha história E agora eu vou tocar, eu vou ter a honra de dividir o palco com o maestro Sérgio Colella Palmas por favor Gênio, humano e... Sérgio, não tenho nem o que falar Como é bom tocar com você, como é bom estar aqui com você Pira, para tanto de beijar a sua namorada E... É isso aí, o nome dessa música é Torá Ela também faz parte do Super 8 Pira, para tanto de beijar a sua namorada Eu vejo mais do que passa na televisão Eu sei que tudo nessa vida tem explicação É só lembrar qual é o seu lugar E o caminho a seguir Aderrar Eu sei que não nasce por acaso Viver na boa é sempre mais fácil E quando a vida te levar E não mais imaginar Que existe algum lugar Pra quem faz a coisa certa E nós não temos Tempos nós não temos Nós não temos mais Nós não temos nosso tempo Tempos nós não temos Nós não temos mais Nosso tempo Tempos nós não temos mais A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL